Estamos de volta, 11 horas e 49 minutos, meu amigo Marcos Veras. Fátima, futebol é uma coisa que deixa a gente fanático, né? E um torcedor do Paysandu, muito feliz com a subida do Paysandu pra série da elite do futebol brasileiro, série B. Eu digo série elite porque o Vasco tá lá, então aí começou o Vasco caindo. Ele, com a felicidade do time que ele foi subido, ele mergulhou nas águas da Antártida, 57 graus negativos. Que bem, isso é paixão, hein? O que você vai fazer se o Vasco voltar pra série A? Vou mergulhar naquela banheira de gelo que os jogadores fazem pra dar uma relaxada. Muito fácil, não? Ou dar um beijo no Matheus Solano. Das duas, uma. Tá vendo ainda, tá bom, tá ótimo. Tá vendo a Vascaína, então... Eu não vou fazer nada. Não. Não fazem mais que obrigação.